Tá, mas o Chip, basicamente então nós vamos precisar Dar todos os poderes que a gente conseguir aqui Mas pra que, mano? Mano, eu realmente tô nessa missão aí de arrumar todos os poderes Eu fiquei feliz que você tá participando, velho Então nós dois vamos ter todos os poderes aqui Bom, eu quis, né, eu não sei pra que você vai usar Mas eu pensei em usar eles pra trollagem, velho Pra minha trollagem, eu quero realmente fazer a melhor trollagem possível Pensar na mais elaborada de todas E aí como eu vou tá muito forte também não vai ser só pra trollagem, né A gente pode, sei lá, defender o nosso vale ali Defender a galera, não sei Se ser o cara mais forte deve ser legal, né, velho É, mano, é o meu motivo, Chip É basicamente, tipo, sei lá, mano Tipo assim, eu sempre quis ter poder Ainda mais que na temporada passada de Creative Squad Se eu tivesse poder seria um pouco mais fácil, né Porque eu meio que lutei contra os caras meio malucos aí, bizarros Exatamente, mano É, também tem essa, velho Vai ser legal realmente a gente explorar o jogo de uma outra forma Que a gente realmente consiga, que a gente realmente consiga usar as coisas curiosas que tem no Mine, né Tipo assim, as coisas que a gente realmente podem ser consideradas poderes E explorar elas o máximo possível Ao ponto de a gente virar, mano, um cara super poderoso, velho Bom, mano, isso aí vai ser incrível E Chip inclusive, mano Tipo assim, o que será que a gente pode iniciar fazendo? Tipo assim, que esteja o nosso alcance Que seja fácil Que já, sei lá, nos dê um pouco de poder Bom, a gente começou já Já tem nosso Bom, pelo menos a minha base ali Que vai ser lá no Everest e tal Então, mas a gente não vai poder muito progredir ela Se a gente estiver fraco que nem a gente tá O servidor inteiro tá fraco, né E acho que pra gente poder começar sendo mais poderoso A gente pode começar pelo mais básico Pelo mais manual Simplesmente ficar forte em ferramentas, mano Pelo menos é o que A gente não vai ser poder ainda Mas a gente já vai estar mais forte que a galera, né Ah, entendi Tipo assim, ó Em diamante, cara Vai ser um pouco fácil até Porque eu tenho um pouco de diamante lá em casa O louco Você tem quantos diamantes? Mano, eu acho que eu tenho uns 20 e 22 Por aí Tá, o louco Tá, já é uns 7 pra você, velho Exatamente Mas, ô, Chip Sabe o que eu tava pensando Que seria bom eu fazer agora Então, já que a gente quer entrar nessa onda de poderes? E, Chip Eu tava pensando, mano Uma coisa inicial que a gente pode fazer Que vai nos dar bastante poder Pelo menos agora É uma mesa de cantamento, né, Chip? É, mano É verdade, vai ajudar a gente a se equipar E realmente é um equipamento um pouco menos manual, né Meio que já é uma coisa que realmente dá poder Digamos que mágico pra gente É meio que um poder, né E, Chip Eu, na humildade No nosso uniforme tem que ter uma bota de cor Porque, mano Já tento mais ser engolido Que essa ideia de porra É, falando em uniforme Você já tá meio que pronto já Tem um capacete aí de raposa Tem um símbolo do Flash no peitoral Eu acho que você é quase super-herói mesmo Tem até capa, velho Pra tu ver Ó que isso Caraca, Chip Eu nunca tinha parado pra pensar nisso Realmente a zoa um super-herói Dá pra perceber que você gosta de super-herói mesmo, velho O cara já é todo trajado Tá até luva, velho É verdade, cara Caraca, Chip Tem um bom observador, hein, mano Pô, também não tem como não observar esses negócios gigantes aí na sua skin Parece um carro alegórico, velho Mas, Chip, ó Eu tava vendo aqui E, cara Eu acho que eu tenho todos os Todas as ferramentas necessárias Pra, tipo, ao menos conseguir Iniciar a nossa mesa de encantamento Eu acho que a única coisa que eu não tenho Por enquanto é obsidia Mas eu consigo pegar Tá, beleza É, bom Vou deixar Não sei Você pode ir atrás de obsidia Mas eu também vou, velho Inclusive eu queria pedir emprestado Uma pequena de diamante Pra eu poder minerar Porque você tem seu full set Mas não tem o meu ainda Ó, então toma aqui, ó Vou te dar aqui, ó Um, dois, três Aqui, três diamantes Beleza Beleza Eu vou fazer aqui também Uma pequena pra mim E eu vou aí Buscar de todos os Itens necessários Pra fazer a mesa de encantamento Tranquilo? Bom, eu vou fazer o seguinte, então Eu não vou minerar agora, mano Eu vou fazer uma coisa mais inteligente Eu vou pro Nether Vou atrás de um Wither Skeleton E matar Porque é pegar a cabeça deles, velho E vou fazer um Wither Ai, Cadu Só pra te lembrar, mano A gente não pode revelar pra ninguém Que a gente tá ainda atrás de poder Tá, não fala, velho Senão as pessoas curiosas Vai vir atrás Vai, sei lá Pode dar problema, velho Eu tenho medo disso É verdade, Chip Ainda mais com alguém que vai querer Ficar mais poderoso que a gente Aí não pode, velho É, exatamente, velho Então Vamos fazer aqui Sendo super-herói mesmo, velho O Homem-Aranha era secreto O Super-Horom era secreto A gente também tem que ser, velho Tá bom, Chip Mano, o Cadu, velho Ele deu pra gente três diamantes Eu falei que eu não ia mais ficar aqui Mas Deixa eu fazer minha última coisa aqui Vou pegar aqui E craftar a picareta de diamante, velho E, mano Eu vou atrás de Obsidian Na verdade Eu sei onde tem um portal destruído Mas não Na verdade, não Eu acho que não pode ser lá Porque não adianta Não vou ter Obsidian o suficiente De qualquer jeito Então a gente vai ter que descer Uma caverninha mesmo E dar uma minerada, mano Mas não é minerar, minerar É tipo Só ir atrás de Obsidian mesmo Encontrar Obsidian rapidão E sair daqui, velho Porque, mano Sério Eu não gosto de minerar Eu gosto só de observar essas cavernas Ô, louco Tem um jogo diametista Olha que lindo o contraste, mano Diametista com Com esses negócios aqui, velho Que lindo Aqui, galera Olha, encontrei um monte de Obsidian Finalmente, mano Será que se eu botar esses matinhos Que eles vão queimar? Putz, espero que não Vou dar uma tampada nessa água aqui Eu não sei de quantos Obsidian eu preciso Mas tem que ser o suficiente Pra completar o portal lá Então, contanto que ela não cai na lava aqui Beleza A gente consegue pegar isso aqui Tranquilo, velho Eu ganho até conquista Bora Beleza Tô aqui com 14 Obsidians, galera Eu peguei o suficiente Pra fazer um portal completo Eu não vou mais usar o da ruína de portal Até porque eu acho que é legal A gente ter um spawnzinho lá Um lugarzinho pro portal Lá no nosso spawn mesmo Então, bora subir de volta Que agora vai dar um pouco de trabalho Mas, mano Olha que da hora, velho Tem essas plantas rosas Nossa, mano Que da hora Eu não tinha visto isso ainda, velho Spawnando o mapa Eu já tinha visto no criativo Tipo assim, na outra versão Porque eu não tinha nem como conseguir No survival Eu acho, né Mas, mano Olha agora que da hora, velho Mano, o que eu vou fazer agora, velho É meio que me desfazer dessa plantação aqui Porque eu acho que ninguém usa Esse negócio meio rudimentar aqui E é meio feio, querendo ou não Então eu vou tirar tudo isso daqui Vou tentar pegar o máximo possível No inventário, velho Tá, agora a gente tira essas águas aqui Que meio que Iiii O axelote vai ter que ficar aí, velho Mil perdões Mas vai ficar um buraquinho com o axelote, velho Eu não vou tirar ele do habitat dele, não, velho Vamos pisar em todas essas Grama aqui arada, velho Aí pronto, tirei tudo aqui Todos os vestígios da plantação Ficou só esse carinha aí, velho Pô, coitado Mas vai ficar aí mesmo E, mano, eu tô pensando Onde a gente pode construir esse portal Mano, e se eu fizer ele Exatamente onde eu moro, velho Vai ser meio que uma recordação Na vila aqui Deixa eu ver Eu vou fazer Mano, é que essa floresta aqui Ela é bem propícia, né, mano Ela é meio escura Só que ela tá meio quebrada Eu tô sem bloco pra consertar Minhas coisas estão longe Ai, velho Tá, deixa Eu preciso guardar meus itens Querendo ou não Eu vou pro Nether e tal, mano Deixa eu guardar lá Pra aproveitar que eu tenho um Enderpeel aqui Bora se teleportar aqui Pela primeira vez Aqui na Creative Squad 2 Ixi, não foi muito longe O vale é tão grande Que não dá nem pra atravessar Ali com o Enderpeel, velho Finalmente aqui A gente pode depositar Todas as nossas porcaria Aqui no armazém, velho E ver se a gente refaz Algumas coisas também Porque, mano Eu tô meio sem nada Cara, não tá muito legal Esse armazém, não, mano Tipo, não tá tendo muito espaço Aqui pra todo mundo Tá, mano Eu vou terminar aqui Minha passagem secreta, velho Entre aspas, secreta Mas vocês me falam O que vocês acham Ó, eu achei bala, hein Nossa, revolucionário Ixi, eu não consigo sair Ih, aí não é tão boa, não Que isso, mano Ficou um bloco voador aqui De neve, velho Que bizarro Tá, dei uma mudada aqui No Monte Everest Agora dá pra usar Passagem secreta Não dá? Dá, velho Boa Ninguém imagina, né Que tem um monte de burro aqui dentro Ai Ó, com os itens que eu tenho aqui Provavelmente já dá pra fazer O que eu quero, mano É só a gente usar conscientemente Essas madeiras aqui Assim Fazer umas cerquinhas aqui Tá, vamos tampar esse axelote aí Ele vai ficar aí Mas vamos tampar ele E vamos construir nosso portal aqui, velho Beleza, prontinho Calma aí que eu já vi Que eu vou ter que buscar mais madeira Isso que eu peguei não dá Calma aí Aí, prontinho, mano Agora temos um monte de madeira Caraca, gente Tô dando minha vida aqui Pra fazer esse negócio Vocês não tão entendendo Vai ser o portal da galera Eu tenho que deixar bonito Aí vocês me falam O que vocês acharam Chip Oi, Fê O que foi? Como assim o que foi? Cadê minha plantação, velho? Sua plantação? Mas eu que plantei, velho Que isso? É o portal, mano Acabei de acabar, inclusive, velho Aqui que vai ficar nosso portalzinho, ó Acendi, inclusive Ô, mas você tá precisando de comida, velho Não, eu tenho aqui Quatro pegas de cenoura ainda Mas elas acabam, né? Chip, uma hora acaba Tá, eu te dou até o balde Que eu usei pra tirar a plantação Te dou até aqui cenoura Tá, não Você tem cenoura já, mano Você vai ter que plantar tudo de novo Tô, tô enxado aí pra você Ué, cadê? A gente enxada? Deus, velho Não acredito, Chip Desculpa, Ferro É, velho É isso, galera Mais difícil de criar Team Squad Temporada 2 É porque tá muito feio Esse lugar faz um lugar mais bonito, velho Porque ali tava muito feio Ah, valeu, Chip Falou Ixi, mano Acho que o Fio não gostou muito Que eu tirei a plantação, galera Eu achava que ninguém usava isso, velho Pô, agora que eu percebi Que a principal fonte de comida do servidor Eu devia vender essa cenoura Que eu tava plantando Pô, bobei muito, velho Mas nosso portal tá ficando bonito Pelo menos, velho Isso que importa Mas aí, galera Prontinho Vou fazer aqui só umas placas de pressão aqui Pra gente poder passar tranquilo Vamos preencher um pouquinho mais o chão E agora sim A gente tem um portal digno, velho Caraca Pior que ficou legal, hein, velho Ó, mano, vendo de longe aqui Nossa, ficou muito da hora Então vamos entrar aqui Porque, mano A gente vai pegar literalmente Wither School Caraca, mano Fui o primeiro a entrar no Nether Wither School, galera É a cabeça dos Withers, né Tipo, basicamente Os Withers Skeletons Eles dropam lá a cabeça Vocês sabem, né Que a gente precisa delas pra fazer o Wither Nossa, que legal, mano Sou o primeiro a entrar no Nether E olha só Tá até caindo a lava já Tá Tá Eu vou pegar umas Nether Hacks aqui Pra gente ir fazendo umas pontes Nether é assim, mano Nether vai ser meio bagunçado de qualquer jeito Ainda mais no começo Pelo menos a gente se mexe Lá na Creative Squad 1, mano A gente tinha, sei lá Quantos meses de série E o Nether não tinha ficado muito bom, não Até o final Então aqui Não sei Se a gente vai fazer de um jeito diferente Ou se vai ficar daquele jeito igual, velho Mas, mano A gente vai dado sorte A gente spawnou do lado de uma fortaleza, né Eu quero saber Se mudou alguma coisa no Nether Na atualização do 1.18, mano Eu nem li Nada sobre a atualização E eu só tô descobrindo com vocês, galera Então vamos ver se tem alguma coisa nova no Nether Galera, eu tô andando aqui, mano Mas, tipo Eu não encontrei a fortaleza até agora Só que eu encontrei um monte de piglin No meio do caminho Percebi que vai ser impossível Se você não fizer uma armadurinha de ouro Tipo Eles são muito chatos, sabe Eles vêm bater por nada Então vocês sabem, né Que se eu minerar o ouro aqui Eu vou ficar protegido deles Que isso, mano Quebrei dois ouros E veio 23 pepitas Dá dois ouros mesmo Tá, enfim Aqui a gente já tem uma botinha, mano Só disso que a gente precisa Pô, nessa versão a gente vai parecer um louco, né Usar a bota de couro Pra não cair na neve O capacete de ouro Pra o piglin não me bater A calça de ouro Pra o piglin não me bater O capacete de tartaruga Pra eu não me afogar Caraca, imagina, velho Um cara louco assim na rua, velho Só falta botar um funil na cabeça E sair por aí fazendo teoria, velho Velho, eu ia tentar mostrar pra vocês A textura que eu tô usando aqui Que os mobs, eles balançam Sei lá, isso tem mais animação Isso aqui balança a orelha Mas olha só o que eu encontrei, velho Caraca, até me desconcentrei aqui Deixa eu subir aqui Pra ter uma visão mais aprimorada Aqui do lugar, velho Nossa, olha o tamanho dessa fortaleza, velho Que isso? Cadu? Ai, chefe O que você tá fazendo aqui, velho? Mano, então, cara Eu vi que tu fez o portal lá Tu nem me avisou, né Inclusive, aí Parceria tá boa, né Mas como que você me encontrou, velho Eu não te avisei Ah, velho Fui seguindo tua chat Tu colocou pedra Quebrou bloco Eu fui vendo, né, mano É que ele não é verdade Ô, mano, olha aqui Você viu o tamanho da fortaleza Que eu acabei de encontrar, mano Meu amigo, velho Essa fortaleza aí vai ser enorme Mas, xip Pra que tu quer encontrar uma fortaleza, mano? É pra, mano Pegar a cabeça de Wither, velho Lembra que eu falei Que eu ia spawnar o Wither, velho Dá uma espadada nele Tá, mas, xip Só uma coisa, velho Tipo assim Você pediu ontem Pra eu fazer pra você Uma mesa de cantamento, entendeu? Essa brincadeira aqui Tá encantada, sabe? Caraca Ô, é verdade E se eu conseguir Um encantamento de fortuna na espada? Como que chama? É saque, velho Pra ver se eu pego mais cabeça de Wither Isso, isso Você pode ir lá na mesa de cantamento E cantar E também ficar mais forte É que eu sei que tá meio fraco Tá, tá Então, tá Eu vou na fortaleza Mas antes eu vou passar lá Será que eu consigo pegar Um encantamento de saque, velho? Eu acho que é difícil, né? Não, acho que não é difícil, não O único problema É que a gente não tem aqueles livros, sabe? Pra botar em volta É verdade, mano Nossa Mas tá Dá pra desencantar, né? Você fez um rebolo já Pra desencantar Tá, Cadu Aonde que fica a mesa de encantamento, velho? Ô, Chip Tava na minha casa, mano Aquele lugarzinho lá bonito Tipo assim A casa mais bonita que tem de servidor Lá em cima Aquela cabaninha ali, velho Não, cabaninha não Aquela incrível mansão lá Luxuosa, linda Perfeita, maravilhosa Mano Eu tinha visto essa casa aí no começo, velho Eu vi, mano Que tinha um baú cheio de riqueza, velho Você é rico, hein, Cadu É, eu tô Eu te falei, Chip Eu sou o cara mais chico de servidor, né? Ah, mano Você acha que você conseguiu sair roubando todo mundo Baseado nas minhas experiências Na Creative Squad 1, velho Você roubou quem? Não, não, não Dessa vez foi honesto Foi justo Então tá bom, velho Mas, Chip Falando em roubar Me contaram, assim Me falaram que você andou Pegando o baú de alguém aí Pra pegar comida, né, Chip? Não Mano Eu fui lá na casa do Tony E até esquentei as carnes pra ele, velho Eu só peguei uma, duas em troca, entendeu? Ah, entendi Seu salafraio Não, que isso Olha ela aqui, velho Tá Deixa eu ver Ih, eu tô sem lápis azul Você tem, velho? Eu tenho aqui, ó Toma Os meus tão tudo lá no Everett Tá, não dá pra desperdiçar Então vamos ver se eu consigo aqui Alcance, afiação Tá, eu vou encantar as outras coisas antes Pra ver se troca encantamento Uh, ganhou uma conquista, velho É aprendiz de feiticeiro, né, mano? Tá, durabilidade, julgamento Ai, que droga, mano Criação, repulsão Não Nada disso, velho Criação Cadu, eu não consigo encontrar, mano Cadê o rebolo, velho? Como que faz? Ô, Chip Tô fazendo aqui, mano Deixa eu ver Se eu não me engano É assim, assim E pronto Aqui, ó Que isso Você aprendeu do nada Ah, ô, louco Tá, você aprendeu do nada, Cadu Você é muito esperto, velho Ah, eu vi no Google, né? Ah, que isso Ô, é verdade O bom é que eu pego, mano Eu pego o XP de volta Um pouco Quando eu desencanto Tá, eu vou ficar aqui Será que eu fico aqui Até conseguir mesmo o... É que eu vou gastar Todos os seus lápis azul, né, Cadu? É verdade, mano Esses lápis azul de gente São meus Roubei do tônico Você não falou que era honesto, Cadu? Não Talvez Tá, mano Ô, Chip Você quer que eu vá lá na outra casa Pegar um pouco, então? Não, não vai nem dar Eu vou acabar com o meu XP Isso sim Não vou terminar nem com o lápis azul Eu vou ver se eu consigo aqui Nos últimos níveis Julgamento Não Vamos ver A última tentativa, hein? Durabilidade e alcance Ai, droga Eu não consegui, velho Não foi? Não foi, velho Tá, sobrou 19 lápis aí ainda Mas... Tira isso, eu consigo Calma aí Vai que eu consigo Eu te dou, né? Ah, Chip O quê? Consegui eu? Mano, você acredita Que eu não consegui, velho Ah, é sério? É sério, velho Acabei com tudo de XP, velho Ah, velho Que saco Pelo menos eu tenho alcance Na minha espada agora Dá pra matar eles de mais longe Que eles dão muito dano Bom, tá, velho É, de qualquer jeito A gente ia passar muito tempo lá Se a gente pegasse saque Ia ser saque 1 Acho que não ia mudar muita coisa Tá, então eu vou lá, mano Em busca das... Das... Cabeças de Wither Ué, você não vem, velho? Eu não vou nada Tá maluco Tem mais coisas pra fazer, entendeu? Que isso Tá vendo por que eu não te avisei Que eu tinha ido pro Nether, velho? Você é só na... Na crocô de lá, gente Não, velho Eu sou vingativo Fiquei triste, mano Tá, desculpa Eu vou voltar aí com a cabeça suficiente Pra gente matar o Wither depois, velho Tá bom, tá bom Tudo bem Aí, galera Cheguei aqui na Fortaleza Meu Deus Esse cara aqui, mano Esse cara vai encher o saco Bom, pelo menos o alcance vai ajudar Aí ganhei até mais conquista aqui Já são duas seguidas Fortaleza e Blaze Nossa, mano Ai Isso machuca Eu não fiz nenhum escudo pra trazer aqui Eu tenho ferro Nossa, não Tô só com os itens de decoração do portal Mas, mano Aqui que tá Imagina se... Ai, meu Deus Ele dá muito dano Imagina se eu pego a cabeça logo de primeira, velho Ai, ai Eu não quero morrer aqui, não Tá, eu tô com o Leather Hack aqui o suficiente Eu vou ensinar pra vocês uma técnica aqui Inglesa de matar o Wither Skeleton, mano Eu vou até diminuir minhas chunks aqui Porque eu acho que spawna mais Se eu tiver menos chunks Não sei Mas deixa eu tentar tapar esse spawn de Blaze aqui Pra ele não me encher o saco por enquanto Então, tá... Ih, calma Tá tapado aqui, velho A questão só é matar esses caras, velho A técnica inglesa é essa aqui A gente pega, põe uma barreira E fica batendo neles só nas pernas Assim eles não dão dano na gente A gente pode bater neles à vontade Invejosos vão dizer que isso aqui é covardia Mas pra mim é só uma técnica muito avançada Galera Já dropou, mano? E eu matei... Mano, eu matei simplesmente uns Sei lá quantos aqui Uns o quê? Uns seis Sei lá, dropou, velho Consegui a primeira cabeça Mas não adianta nada, velho Porque uma cabeça só Não spawna Wither nenhum A gente vai precisar de dois, velho Só que aí é mais complicado Dois não Três, né? Mais duas Ainda mais quando tem esses caras Que ficam nesses cantinhos Eu tenho que fazer eles subirem primeiro Eu tenho que ajudar o cara Ai, ai Pra depois matar ele Desse jeito aqui, ó Mas ele não dropou nada Que saco Bora pro próximo Galera Chegou aqui a próxima cabeça Essa demorou um pouco mais, mano Aqui eu fiquei mais uns Sei lá Mais uns vinte Não sei quantos Mas, ó As vítimas aqui não param de surgir Pelo menos o spawn tá favorecendo Eu descobri, inclusive Que se eu dou duas machadadas De critical, assim Ele já morre, velho A única coisa chata É quando esses blazes Vêm atrapalhar Ou os ghasts, velho Aí eles ficam tacando Bola de fogo em mim Tô com medo de eles matarem Um Wither Skeleton Na bola de fogo E queimar a cabeça dele Aí ferrou Inclusive dá pra ver aqui Com esses Wither A animação, né, velho Eles andam tudo diferentão Parece um doido Correndo pra cima de você Mano E aqui tá Nossa última cabeça, velho Finalmente A gente tem três cabeças E agora tá na hora Da gente spawnar o Wither E aí Obrigado.